Você tá bem? Sim. Quer beber alguma coisa, assim, um chá de sumiço, uma água benta? Não, obrigada. Tá certo. E você é uma garota feliz? Não sou eu que tô perguntando, tá escrito aqui. Acredito que sim. Ô Camila, não é por nada não, mas com essas respostas curtas, assim, monossilábicas, essa entrevista não vai vender nada. A senhora não tá gostando da minha presença? Olha, Anabelle, quer dizer, Esther, é claro que eu gosto muito da sua presença. Não tão perto, nem com nenhum segurança armado, mas em todo caso... Eu posso tentar ser um pouco mais agradável. Não, não, não faça isso, por favor, que eu vou ter pesadelos à noite.